Então o filme ele deixa bem implícito, aliás, bem explícito para quem conhece os sinais e implícito para quem não conhece fazendo uma programação preditiva e um contrato kármico para que você aceite essa narrativa e para que você se coloque no lado errado desta disputa cósmica. Lutando contra Thanos, no caso, contra Deus. Então aqui tudo é envolto em ciência, de alta tecnologia, em magia. Aqui ele transformou um ônibus arremessado contra eles em pétalas de rosa. Aqui nós vemos o que me parece, eu não tenho certeza, mas me parece uma representação daquela ponte do arco-íris que vai para Asgard. É como se isso aqui fosse Asgard ou a Nova Jerusalém, não tenho certeza, só assistindo o filme para saber. Por enquanto nós temos aí os trailers. Aqui, aquilo que eu falava no começo, o universo ele é feito de energia, a vibração da energia. Há um segredo muito grande por trás dessa questão dos cristais. Quem estudou Tesla e para quem já está na quarta temporada da Comunidade Fechada sabe, porque isso já está no começo, pelo menos nós começamos a explicar um pouco sobre isso, no como a energia está atrelada à questão dos cristais. Não vamos nos ater aqui a isso, mas aqui está uma representação disso. E aqui a demonstração de que o que é que mantém essa cúpula, esse domo. Aqui voltamos àquilo que foi dito antes, vamos ver se nós encontramos aqui. Vamos ver aqui onde trata da... Aqui, haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Na Terra as nações estarão em angústia e perplexidade, como o bramido e a agitação do mar. Mas não será só a agitação do mar, a Terra também se agitará. Vocês lembram da capa da The Economist? Aqui, onde consta o vulcão, serão vulcões. E aqui então, os rebeldes contra os deviantes. Seriam os deviantes os arcanjos ou outros seres? Então, aqui eles lutando para proteger os seres humanos. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, eles não estão protegendo de nada. Assim, uma situação aqui bem interessante é que esse personagem, que muito provavelmente é o personagem principal, ele é muito semelhante ao Superman. E ele tem, inclusive, a mesma característica do Superman. A capacidade de emitir raios nos seus olhos. Veja só que até mesmo o cabelo, a feição física, é semelhante à maioria dos atores que interpretaram Superman. Então, muito provavelmente, este aqui é o líder da rebelião. Aquele que se opõe a Cristo. Aquele que é ante o Cristo. E aqui, Ishtar, no caso, E aqui, então, seria mais um arquetipo representando ou Deus, não sei, não assisti o filme, é o trailer apenas, ou talvez Miguel, aquele que luta contra os rebeldes. Veja que ele tem mais olhos. Aqui, veja, um grifo, o que me lembra, me remete à ideia de arcanjos. Então, a luta do grifo. Grifo. Continua na Terra também. E aqui, eternos. Aqui tem alguns símbolos que a gente precisaria dar um zoom para analisar, mas aqui, novamente, se repete, aparentemente, o código genético, a cadeia de DNA, me parece que aqui nós temos o símbolo de cronos do tempo. Aqui, uma espécie de cruz. Mas não vamos nos ater a esses detalhes pequenos aí. Mais uma vez. Mais uma vez, pessoal. Vamos retornar aqui rapidinho. Mais uma vez, o símbolo do eclipse. Note o brilho. Aposto que construiu o abrigo perfeito, que é a piadinha com a qual eles inseram sempre. Ela não era de material especial, não era só madeira mesmo. É interessante que eles fazem o patrocínio aí de certas marcas, né? Se vocês estudarem as marcas, talvez vão achar interessante e perceberão que nada é por acaso. Aqui o jogo de xadrez, ao fim, mostrando a ideia maniqueísta deles, né? Da luta das peças brancas e das peças negras, ou seja, da luz e das trevas. O segredo 88 aqui ao fundo. Pessoal, mais uma vez, não importa se vocês acreditam ou se eu acredito nisso. A verdade é que estas interpretações que são feitas nos filmes ou são muito coincidentes ou são exatamente aquilo que nós trouxemos e falamos aqui para vocês. E para finalizar, aqui eles falam que isso aqui estará dia 4 de novembro, nos cinemas. Aqui nós vemos mais uma vez o eclipse, mais uma vez o símbolo de Cronos, o 8, que é o fim dos tempos e o reinício de tudo, ao estilo Shiva, né? E para finalizar, eu queria trazer para vocês isso aqui. Veja que aqui fala em 4 de novembro, no caso, o 4 vezes 11, 44, mas se você pesquisar aqui, vai constar aqui que está programado para ser lançado nos Estados Unidos no dia 5 de novembro, 5 do 11, portanto, o 55 de horas. O pessoal da comunidade sabe do que eu estou falando. E aqui também, 2 mais 2, mais 1, igual a 5. Pessoal, quem não está na comunidade fechada, eu espero que tenha captado pelo menos os sinais principais da interpretação, daquilo que eles entendem como a interpretação das escrituras, e use aquilo que a gente tentou explicar aqui para vocês como uma espécie de start para os estudos que vocês precisariam desenvolver para entender completamente. E aqueles que estão na comunidade fechada, eu acredito que tenham captado 100% daquilo que nós falamos, desde que, obviamente, estejam um pouquinho mais adiantados na comunidade e já tenham apreendido mais conteúdo. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Não sei se ele ficará muito tempo aqui na área aberta aqui do canal, pretendo deixar ele o máximo de tempo possível. Muitos dos vídeos já foram tirados daqui e já estão no Patreon, cujo link está na descrição para quem quiser. Para quem está aguardando novas vagas para a comunidade fechada, eu acho que esse mês aí, embora eu tenha prometido, é o terceiro mês que eu prometi que eu ia abrir vagas, não farei novamente, acho que não vai dar tempo para eu dar atenção para vocês, então eu prometi junho, prometi julho e prometi agosto, mas eu dessa vez me comprometo com vocês que em setembro, se tudo der certo, nós vamos abrir aí uma oportunidade para vocês ingressarem na comunidade. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.